Acordei, peguei o celular Tinha um pontinho seu Uma foto tão bonita Que dizia na lexeta Adorei ficar contigo Tinha noite E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se eu tô bem E demonstrando o carinho Disse que quer ir além Eu não sei se é viagem Ou futuro promissor Se eu tô ficando louco Ou se isso é amor Alguém me feliz cá Vai saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir Alguém me... Alguém me... Alguém me... Alguém me... Alguém me... Se é verdade Eu não sei se estou sonhando Se for sonhando Se for sonhando Deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira Eu não sei se é viagem ou futuro promissor Se eu estou ficando louco ou se isso é amor Alguém me envelheça pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me envelheça pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir A vida inteira E eu te busco a meia noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar Se você quer recaída para Deus você vai ter Mas eu não te prometo Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confronto Não vou confronto a meus instintos Já que eles são tão caras Mas eu espero que essas situações Não vou confronto a meus instintos E eu te busco a meia noite E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite E ver como se o amanhã não fosse chegar Tira a minha paz Faz de um jeito que só você faz Tira a minha paz Tu senta e te faz, vai, faz de um jeito que só você faz É melhor sofrer tomando cachaça do que namorando e tomando gaia E eu te busco a meia noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite E ver como se o amanhã não fosse chegar Tira minha paz, tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz, tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Tira minha paz, vai, faz de um jeito que só você faz Saudade, amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais, vivi sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me bregar Saudade, amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais, vivi sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Não perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais, vivi sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Ou eu vou pra Madrid Ou eu vou pra Madrid William Castel, Bora Pivete Abraçar a galera dos Paredões RG Paredão, Guilherme Santos Sil Paredão, João Tchibó Paredão Soneca Paredão Paredão Tropa de Elite Amor Caim Paredão, Bora Ele era tão intenso nosso amor Seu nome era senha do meu wi-fi De repente o meu mundo desabou Eu não esperava isso jamais Recebi agora um vídeo do seu Que rasteira que você me deu Com o corpo O corpo Ei, me doeu demais Ver você contra o rapaz Alô, meu parceiro Tical Galera massa de Juazeiro Petrolina Eu não esperava isso jamais Ver você contra o rapaz É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando ganha William Castel Dá uma lume no sonho para beber Dona Pivete Chupando ele Seu nome era tão intenso nosso amor Seu nome era senha do meu wi-fi De repente o meu mundo desabou Eu não esperava isso jamais Recebi agora um vídeo do seu Que rasteira que você me deu Com o corpo Ele me doeu demais Em você contra o rapaz Magoou, machucou, machucou Bebe, me doeu demais Ver você contra o rapaz Magoou, machucou Meu coração Dá uma lume no sonho para beber Involve SP promoções CH Produções Alô, empresário Igor Meida Bora Pivete Mais uma canção atualizada Pra tocar nos paredões William Castel Dá uma lume no sonho para beber Bora Pivete Eu tentei ficar com você Eu votei insistir, persistir Mas você só não brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteiro Vida de balada, vida de revolada E agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Por quê? Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu estou sentindo E vai se arrepender De vacinar comigo Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu estou sentindo E vai se arrepender De vacinar comigo Eu tentei ficar com você Eu lutei Insisti Persisti Mas você Sou louco Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteiro Vida de balada Vida de revolada E agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Por quê? Eu não vou negar Que ainda chegamos Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu estou sentindo E vai se arrepender De vacinar comigo Eu não vou negar Que ainda chegamos Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu estou sentindo E vai se arrepender De vacinar comigo Pra abraçar a galera dos paredões Alô meu parceiro A Sione Paredão Paredão Transforme Caminhão Revoada R.E. Pancadão Paredão da mídia Meideca Paredão N.A. Paredão Calego Paredão Jai Paredão Está difícil pra mim amor Penso de superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos pra atrapalhar Está difícil pra mim amor Penso de superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos pra atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Abraçar a galera dos Paredões Alô meu parceiro Nevil Paredão Saveiro GP RD Paredão Danilo Paredão Ronaldo Paredão André Paredão Para Lucas Paredão Está difícil pra mim amor Penso de superar O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos pra atrapalhar Está difícil pra mim amor Penso de superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos pra atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Bora minhas peques Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois É melhor sofrer bebendo Do que namorado e tomando gai Bora pivete Olha o Thales com atualizações Natan Cedês E o Jean Cedês Alonzinho Cedês Albert Cedês G.R. Joias Arrocha Vídeus Mais uma canção atualizada No repertório Pra sofrer o bebê William Kassel Chupa Para pivete Dá valor O que que aconteceu Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor Ela me chama de vida Amor da minha vida Enfanda a fome e bate Se estuda e guarda a vida Até que vê de longe Senti que nós combina Muito linda As fotos que os paparazitina Vagabundo também ama Vagabundo também leva Você é minha cura Jura Que tudo vai me abandonar Fazendo perder a postura Te cria A de mim tu não vou negar Bora Você é minha cura Jura Que tudo vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te cria A de mim tu não vou negar Pra tocar em todos os paredões da Bahia do Brasil Tá falando, hein? William Castro Tá falando, hein? Não sonha, mora, bebê O que que aconteceu Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe E nosso beijo combinou Amor Ela me chama de vida Amor da minha vida Enquanto a fome bate Se estuda e guarda a vida Até que vê de longe Senti que nós combina Muito linda As fotos que os paparazitina Vagabundo também ama Vagabundo também leva Amor Você é minha cura Jura Que tudo vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te cria A de mim tu não vou negar Bora Veste 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 Que tudo vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te cria A de mim tu não vou negar Você é minha cura Jura Que tudo vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te cria A de mim tu não vou negar Você é minha cura Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar A mensagem sua Mesmo assim Tô esperando Dia 2 sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra vez Com uma semana e pouca eu menti louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca Mas sabe quando eu lembrei da sua O bem sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci Que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só até quando eu esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase quase sem sentimento nenhum Foi sorte de ver do tempo de amor Mais uma canção Pros corações apaixonados William Caster Dava Luminossu E bora beber Bora pro Bete Com uma semana e pouca eu menti louco e fui pra rua Até tentei beijar Até tentei beijar uma boca Mas sabe quando eu lembrei da sua O bem sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci Que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só até quando eu esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu esqueci Que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só até quando eu esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase Quase, quase Sem sentimento nenhum Foi só te ver Foi só te ver Porque eu te amou Sucesso do nosso CD Sucesso do nosso CD Vamos embora Bora minha banda Vamos embora Chupando rales Repertório atualizado Pra bater os paredões Vamos embora A galera que tá comendo água na frente do paredão Joga a voz em cima Vamos embora Vamos cantar Vamos cantar A galera que tá comendo água na frente do paredão A galera que tá comendo água Joga a voz em cima E o sinal de fechava Eu engasguei no choro Na marcha Ao som de bucinadas Com nada a ficha caiu E ela me traiu E se distraiu Mandou um áudio equivocado E dormiu É por isso que eu sempre digo É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gato William Caster Chupando rales Bota e vete Tá mal vendo o som Joga a voz em cima Joga a mãozinha pra cima E cada com a gente vai Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio E ela me imando na madrugada Quando ela tava Deve desfocada Sem filtro nem Nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei As lágrimas Eu engasguei no choro Na marcha Ao som de bucinadas E as lágrimas De nada Na ficha caiu E ela me traiu E se distraiu E se distraiu Ondou um áudio equivocado E subiu E o sinal abria Fechada Eu engasguei no choro A marcha ao som de buzinadas Do nada a ficha caiu Ela me traiu e se distraiu Mandou um alge equivocada e dormiu Essa canção machuca demais Bora, pivete Dá uma lume no som e bora ler O Winnie Caster chupou no rale Repertório atualizado pra bater nos paredões Dá valor Eu queria ser uma pessoa igual algumas pessoas que eu conheço por aí Terminar o relacionamento sério e na primeira noite esquece Do tipo que termina e já te bota no passar Como se o coração tivesse superado Vem dar tempo, desfria direito e já aparece com alguém do lado Eu queria ser um fela da puta, cachorro daqueles que mete o louco, não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe, isso me tristece Eu sou do tipo que fica correndo atrás enquanto o outro nada esquece Do tipo que termina e já te bota no passar Como se o coração tivesse superado Vem dar tempo, desfria direito e já aparece com alguém do lado Eu queria ser um fela da puta, cachorro daqueles que mete o louco, não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe, isso me tristece Eu queria ser um fela da puta, cachorro daqueles que mete o louco, não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe, isso me tristece Eu queria ser um fela da puta, cachorro daqueles que mete o louco, não tá nem aí Mas eu sou do lado que chora, que bebe, isso me tristece Eu sou do tipo que fica correndo atrás enquanto o outro nada esquece Eu sou do tipo que fica correndo atrás enquanto o outro nada esquece Chupando rales Chupando rales O cantor apaixonado Como eu digo ao meu coração E você não volta mais não Como eu posso me convencer E o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem E se você me deixar Não quero só nem voar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Me entregava feliz Foi o momento de amar com você 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 E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir E se você pode partir Só que eu também vou com você Eu e você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Mas se você me deixar Não quero só nem voar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Me entregava feliz É o momento de amar com você E se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Amar com você Oh, oh, oh Bora minhas peques Alô Lúcia Aí a saideira, a saideira Amar com você E quem gostou faz barulho Aê Chupa do Maris As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando O antes, o agora e o depois Vamos em cima e diz Por que você me deixa Tão sol Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito Sozinho Não soube que era ser o seu dono É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você Por que você me esquece Eu tenho os meus desejos e planos 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 É que o carinho as vezes cai bem É pra beijar na boca Eu tenho os meus desejos e planos Eu tenho os meus desejos e planos Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém A galera que tá bebendo Joga a mãozinha e diz Vocês E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me encanhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só E é da boca pra fora Você me engana ou não está madura Onde está você agora? Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Juras de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir A galera que tá comendo água Solta a voz que dá pra gente Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Ou sem mentir Eu acho que te amo Me deixa tirar Suas dúvidas Suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Abraçar Abraçar a galera do Palio Canabrava Paridão Bruno Castro Paridão Potência Caminhão Bancada Vem essa vez Vem essa vez Toma Beleza Por a dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Juras de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Eu confundi Deixa baixinho que a galera vai cantar Você inventiu Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Dá volume no sonho Bora bebê Bora minhas vex Sim, mentir Eu acho que te amo Me deixa tirar Suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sim, mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Eu vou te amar um pouco mais Sim, mentir Eu acho que te amo Me deixa eu te amar um pouco mais Tenho em ti